Olá pessoal, você conhece esse artista? Chama-se Michael Jackson, um dos maiores artistas que o mundo conheceu em todos os tempos. O rei do pop, nascido em 1958, porém em 25 de julho de 2009, o mundo assombrou-se e ficou profundamente triste com a notícia do seu falecimento. Juliana Morrone, Juliana, quais são os detalhes que você tem agora? O Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. Michael Jackson, o rei do pop, um dos maiores artistas do mundo, faleceu em 25 de julho de 2009. Quando você foi cobrir a morte do Michael Jackson, foi a maior audiência aqui da Record, enfim, do seu programa inclusive. Mas foi uma coisa muito rápida, porque o Michael Jackson morreu numa quinta-feira e domingo o programa ia ao ar. Porém, existe uma mulher, uma sensitiva, que afirma categoricamente com todas as letras que Michael Jackson não morreu. E eu fui em todas as dimensões, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dimensão. Vi muita gente desencarnada, vi pessoas da família do próprio Michael Jackson que já desencarnou e ele não. Michael Jackson não saiu dessa terra. Michael Jackson permanece aqui. Estaria vivo e poderá revelar-se ao mundo entre 2021 e 2022, ou seja, este ano ainda ou no máximo no próximo ano que vem. Conversei com mentores e ele também não estava, não estava. Michael Jackson está aqui na terra e vai aparecer perante todos vocês, todos, todos vocês. E a volta dele, como eu disse, é triunfal, é entre o ano de 2021 ao ano de 2022. Se preparem. Então, a leme sensitiva, uma paranormal muito conhecida no meio de previsões, afirmou com todas as letras que possui um dom desde os sete anos de idade de visitar o mundo espiritual. Eu tenho um dom desde os meus sete anos de idade. Eu consigo fazer mantras que eu recebi desde criança. E tem um mantra que eu faço, que eu entro em transe e a minha alma, ela consegue sair. Ela faz o quê? A viagem astral, viagem fora do corpo. E, segundo ela, teria ido a várias dimensões, primeira, segunda, terceira, até a quinta dimensão e não encontrou Michael Jackson em nenhuma delas. E tem um mantra que eu faço, que eu entro em transe e a minha alma, ela consegue sair. E eu fui em todas as dimensões, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dimensão. Falei com mentores, vi muita gente desencarnada, vi pessoas da família do próprio Michael Jackson, que já desencarnou, e ele não. Michael Jackson não saiu dessa terra. Segundo ela, tem o dom de ver o mundo espiritual e, nas viagens que fez, através de um mantra, conversou com mentores, viu muitas pessoas desencarnadas, entre eles, parentes do Michael Jackson, que já haviam falecido e não encontrou ele em nenhum local do mundo espiritual. E ela afirma que Michael Jackson estava no velório, mas não dentro do caixão. O Michael Jackson não desencarnou e ainda afirma mais, ele estava lá no velório dele, mas não era dentro do caixão, era fora dele. E que a sua volta será monumental, triunfal, irá assombrar o mundo entre no final de 2021 ou no máximo em 2022. O velório de Michael Jackson foi monumental, um espetáculo, artistas se apresentaram, durou exatos 70 dias, ou seja, 70 dias após a sua morte, é que ele finalmente foi enterrado. Porém, uma coisa chamou a atenção dos observadores, chão de Michael Jackson lacrado no velório. Qual seria a causa da morte? Uma overdose de anestésicos. Vamos lá, gente, eu vou esclarecer aqui para vocês sobre o Michael Jackson. Eu tenho um dom desde os meus sete anos de idade. Eu consigo fazer mantras que eu recebi desde criança e tenho um mantra que eu faço que eu entro em transe e a minha alma, ela consegue sair. E eu fui em todas as dimensões, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e a quinta dimensão. Falei com mentores, vi muita gente desencarnada, vi pessoas da família do próprio Michael Jackson que já desencarnou e ele não. Michael Jackson não saiu dessa terra. Michael Jackson permanece aqui e Michael Jackson vai aparecer e a volta dele será triunfal. O mundo vai ficar perplexo com essa volta dele. Vai ser, sabe, apavorante para muita gente, entendeu? Não peço para ninguém aqui acreditar em mim, mas digo a vocês. Vocês vão ver ele dar entrevista, vocês vão ver todos os canais de TV do mundo falando sobre ele. O Michael Jackson, ele não desencarnou e ainda afirmo mais, ele estava lá no velório dele, mas não era dentro do caixão, era fora dele. Fora dele, ele assistiu tudo, tudo. Ele está vivo e vai aparecer e o mundo vai ficar em choque. É exatamente isso. Eu fiz 137 mantras, foram 137 buscando ele e não estava lá, no plano espiritual não. Vi muitos desencarnados, andei no meio deles porque eu tenho esse dom. Não me pergunte, porque eu não sei explicar, foi uma coisa que eu recebi, acredito que desde que nasci. E fui nas dimensões, vi muitas, muitas e muitas e muitas pessoas desencarnadas. Pessoas até da minha família, eu vi também. Vi pessoas da família do Michael Jackson que desencarnou e ele não estava. Conversei com mentores e ele também não estava, não estava. Michael Jackson está aqui na terra e vai aparecer perante todos vocês. Todos, todos vocês. E a volta dele, como eu disse, é triunfal. É entre o ano de 2021 ao ano de 2022. Se preparem, porque vocês vão ficar bem, bem assustados. E peço a vocês que, se não acreditar, pelo menos respeite, tá bom? Não precisa ficar xingando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, muita paz, muita luz. Eu desejo de coração o melhor dessa terra para cada um de vocês. Felicidade, prosperidade, paz e luz. E se preparem para ver Michael Jackson nos palcos novamente. O que você acha? Deixe a sua opinião. Para quem não se recorda, o Silvio Santos, o homem do baú, uma vez fez uma brincadeira como esta. Em 2003, anunciou que tinha seis meses de vida só e que estaria vendendo o SBT. Isto assombrou todo o Brasil. Jornais noticiaram. E depois, o Silvio Santos contou que tudo não passava de uma brincadeira. Ana Carolina Soares, jornalista da revista Contigo, protagonizou uma das mais emblemáticas entrevistas com o apresentador Silvio Santos. Bilionário, o proprietário de uma das maiores emissoras de televisão do país. O episódio foi registrado no ano de 2003. Ele recebeu a difícil missão de contratar o homem do baú para uma entrevista exclusiva. O teor da conversa viria a causar grande repercussão em toda a imprensa do país, tendo em vista as declarações falaciosas ditas pelo apresentador em tom de brincadeira. Abre aspas. Oi, Silvio. Meu nome é Ana Carolina Soares. Há boatos de que você pretende se aposentar, é verdade? E iniciou Ana Carolina Soares por meio de uma ligação telefônica. Abre aspas. Ah, você não sabe? No ano passado, fui ao Medical Center em Miami e eles declararam que só tenho mais seis anos de vida. E sou com um problema gravíssimo nas artérias do coração. E eles me disseram que de agora em diante só preciso descansar. Moduro, respondeu o empresário. Então, seria este o caso de Michael Jackson? Eu, com muito respeito, nem acredito e nem desacredito. Pode ser que Michael Jackson tenha forjado a própria morte, se escondido por um tempo e agora queira se apresentar. Se isso acontecer de fato, o mundo o receberá de braços abertos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Tchau, um abraço a todos.